A Vibe Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo A sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento Com a professora e escritora Cristina Cairo Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bom, gente? Tudo bom? Tudo bom, Cris? Olá, Eury Beleza? Eury, beijinho Meu povo lindo, um beijo no coração de vocês Hoje o tema vai favorecer muita gente, viu? Sabe qual é o tema de hoje? Hoje eu não vou responder questões Me pediram muito para falar sobre a obesidade As causas da obesidade Não, não vou falar de ginástica, não vou falar de dieta, não vou falar de nada A linguagem do corpo tem um princípio muito profundo no emocional, no psicológico Nas questões dos ganhos secundários, depois eu vou explicar tudo isso Mas eu tenho um livro chamado Acabe com a Obesidade E tem um áudio que está no nosso site Não peguem o do YouTube, porque lá eles colocam comercial É, eles colocam propaganda É, pega do site O áudio Acabe com a obesidade Que de você escutar é uma indução hipnótica para o emagrecimento Porque eu falo com o seu inconsciente Mas, primeiro nós vamos conversar sobre o que causou isso Primeiro lugar, a linguagem do corpo, ela não fala da hereditariedade Porque se você colocar certas doenças ou ocorrências no organismo Ou a obesidade, ou até o emagrecimento, né? A pessoa muito magra Como hereditário, então não existe nada para resolver É, não tem nada o que fazer, né? Nada o que fazer É como falar, por exemplo, que o destino está pronto Não é bem assim, existem leis de causa e efeito E vai modificando as coisas conforme o que a gente vai fazendo Mas vamos lá Tudo começa na barriga da mamãe Não vamos falar das vidas passadas Tem também suas explicações Mas da barriguinha da mamãe para cá Já dá para vocês pegarem uma causa E começar a trabalhar em cima disso Para conseguir o emagrecimento Não importa os quilos que você está carregando Olha o que acontece Quando uma mãe está grávida Essa criança no destino dela, vai Ela será gordinha ou na vida adulta gordinha A gente já sabe Eu mesma fico seguindo às vezes a gestação E o tipo de vida que a mamãe está levando com o marido Aí eu falo, hum, ela não está feliz A mamãe não está feliz Ela está sentindo que o papai não está sendo do jeito que ela esperava Mas como ela ama o marido Ela fica na dela Já está guardando mágoa Não que o homem esteja errado Mas é uma forma que ela encontrou De buscar o papai através desse homem É psicanálise Pois é Quando o neném nasce E esta mulher Ela é desprezada pelo marido Ou ela não se sente amada pelo marido Presta atenção para não sair falando coisa feia Que eu não vou dizer coisa feia Eu vou falar sobre psicanálise E como resolver Eu sei que 20 minutos de programa Não é o suficiente Para você colocar aí dentro Que sim, dá para emagrecer e manter com saúde Se mudar os padrões mentais e comportamentais Eu vou avisar Olha só Quando o neném nasce E a mamãe deveria Na primeira fase de desenvolvimento Que é a fase oral Aproximadamente de 0 a 2 anos Assim como Freud explicou Aproximadamente As crianças estão antecipando muito as coisas Freud sempre explicou Que a mamãe deveria ficar olhando nos olhos da criança Com paciência, com ternura Enquanto a criança está mamando Veja Não importa se é na mama Não importa se é na mamadeira A criança deveria estar olhando nos olhos da mamãe Porque há um princípio De recepção de energia No olhar de mamãe e de criança De bebezinho Em que recebe da mamãe Uma segurança e uma proteção Que vai inserindo na personalidade da criança Que vai se formar Até 3 anos de idade aproximadamente Que é a formação da estrutura da personalidade Então quando a mamãe Ela não sabe disso Ela não tem culpa E ela na verdade tem mágoa do marido Que pode ter traído ela Pode ter desconsiderado ela Pode ter partido e ido embora Não importa Às vezes ficou até com raiva Porque ele morreu Tá Ela vê na criança Uma continuação do marido Ela não consegue sentir pela criança Por mais que ela diga que ama E ama mesmo Ela tem uma ressalva ali Porque é um produto dos dois Então o que acontece com a mamãe Quando ela não está E na infância dela Ela também não teve Essa maternagem correta Veja que Ai Cris Você tá complicando tudo Agora eu já tô grande Calma Nós vamos chegar no grande Calma aí Porque o índice de obesidade infantil Tá enorme E é um perigo Né? Então olha só que interessante A mamãe Quando ela tá Emocionalmente perturbada Ocupada Sobrecarregada Magoada Ela às vezes deixa A criança na mão De outra pessoa Principalmente porque Às vezes ela tem que trabalhar Seja em casa Ou na rua Pra se sustentar Sustentar a família Ou ajudar Todas as mães Que deixam Suas crianças Na mão de babá Na mão de 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 É Não é orfanato Meu Deus É Cresce Na mão da vovó Essas pessoas Que ficam com a criancinha Com o bebezinho Até dois anos Elas deveriam estar preparadas Para olhar nos olhos Da criança Sempre que a criança Está nutrindo Mamando Recebendo a vida Enquanto ela está Recebendo a vida Aqui Ela está olhando nos olhos E recebendo uma estrutura De personalidade É ciência Pura Tá Só que o que acontece Com muita gente Que dá de mamar Não importa se é o papai Não importa se é uma babá O que importa é que De zero Aproximadamente dois anos Precisa olhar Vou repetir Se vocês falarem Isso é besteira Então procure nos livros Do Freud Não vem dizer que Freud Ah, não gosto de Freud Não gosta de Freud Mas quem gosta de Jung Sabe que ele veio do Jung Não é? É que Jung depois Ele foi para astrologia Tarou aquela coisa Expandiu Enquanto que O Freud Ficou naquilo Ficou naquilo Taurino Aquela coisa aqui Tudo ele sempre explicou Através das fases De desenvolvimento Das crianças Que vai até Onze anos de idade Doze Entra na adolescência E os traumas Que se formaram A cada dois anos Aproximadamente Elas serão levadas Para a vida adulta Muitos problemas Que hoje você tem Em qualquer situação Da vida Não só De obesidade Vieram da infância Por isso que o psicólogo PNL Hipnose Precisa levar lá na infância Para descobrir uma causa Para ressignificar Ressignificar Porque tem uma causa Só que existe Um mecanismo De defesa Do inconsciente Chamado amnésia Que você esquece Para que você saiba Lidar com uma coisa Então você não pode lembrar Porque não vai Emocionalmente Viver bem com aquilo Então você esquece Para poder viver Mas vamos dar continuação De pequenininho A mamãe Ou papai Ou a babá Ou a vovó Que está dando de mamar Com a mamadeira Ou no peito Não importa Coloca muitas vezes A fralda Sobre o rosto do bebê Pois é Cobre né criança Cobre Crime Como assim Os olhos da criança Precisam estar expostos Tá Quer cobrir a mama Está em lugar público Cobre a mama Com paninho Mas não os olhos Da criança E você tem que olhar Não importa onde você estiver Chegou a hora Dar de mamar Cobre seu peito Para não ficar aparecendo Não é Tem mulher que não liga Bota o peitão para fora Né Sei lá Mas põe uma fraldinha Na sua mama Não na criança Não na criança Olha o que uma criança faz Quando ela está mamando no peito É muito interessante Ela faz um T Ela olha no bico do peito E ela olha nos dois olhos da mãe Em seguida olha no bico do peito Ela fica fazendo um T O tempo todo Inconscientemente Recebendo da mãe Uma estrutura Tipo Você me aceitou Você me ama Você me ama Você se dedica a mim Inconsciente Não é que a criança Está pensando nisso Não é? O inconsciente que manda São mais de 95% De inconsciente 5% de consciência Para todos nós Imagina uma criança Que tem mais sensações E chegou no mundo agora O que ela espera Quando chega no mundo O olhar Quando você está com uma Criancinha pequenininha Que ela já começa A meio que riscar E você dá um lápis E um papel para ela Sabe o que ela desenha? Olho Sabia disso? Porque o primeiro contato Da criança é ocular É lá que existe a informação Para que a criança seja Um adulto estruturado por dentro Porque depois Haja terapia Haja dieta Haja remédio Calma Nós vamos chegar lá Eu preciso explicar Assim pausadamente Porque a causa É mais importante Do que exatamente O que está acontecendo No planeta Já já eu vou te falar O índice de obesidade É do planeta É muito alto Olha Os Estados Unidos E o México Ganham do planeta No maior índice De obesidade O Brasil Tem um índice Altíssimo De obesidade Mas perde Para o México A Argentina Perde para o Brasil Mas a obesidade Está lá Por exemplo O Oriente Médio Você sabe como é que funciona Lá no Egito As mulheres Obesas São gordinhas Elas são cheinhas Muito Às vezes muito Elas são muito mais amadas Pelos homens Lá existe uma cultura No Egito Que a gente sabe E no Oriente Médio Também Na parte toda Do Oriente Médio Egito Tudo Que A mulher Ela tem que ser gorda Lá Porque isso significa Que vai ter fertilidade E prosperidade Para o marido Para a família Essa cultura deles Faz com que Todas as mamães Que tem filhas Quando as meninas Chegam aos 7 anos de idade Existem documentários E vocês podem Pesquisar os documentários sérios Tá Tem na Discovery Na History A mamãe começa A fazer a criança A menina de 7 anos Se alimentar tanto Que a menina grita Ela não aguenta mais Tomar leite 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 Comida Comida Por quê? Porque ela quer Que essa menina engorde Conforme a cultura Para que ela seja Bem casada Porque os homens Aliás A maioria dos homens Lá Né Preferem as mulheres Mais gordinhas Porque elas representam Nossa Prosperidade Prosperidade Fartura Fartura Tá Quando a gente leva Nossas amiguinhas Magrinhas Né E outras gordinhas Que a gente leva Para o Egito O que? As magrinhas Ficam invisíveis Lá Né Eles nem olham As nossas gordinhas Quando elas sobem No camelo Os árabes Eles ficam Ah não Fica tudo louco E eles querem comprar Quando é gordinha Eles querem comprar Não é? Porque quer ser Mais uma das esposas Ou a única esposa Bom Vamos voltar Isso é cultura deles Mas existe também Um padrão Que eles não olham Nos olhos do bebê Apesar das mulheres Poucas Poderem trabalhar Em alguns setores Que mais homens Trabalham No Oriente Médio As mães Elas tem que cuidar Dos filhos Cuidar das casas Da casa Então Às vezes Elas não ficam Olhando nos olhos Do bebê Elas não tem Essa cultura Psicológica De olhar nos olhos Do bebê Porque às vezes Tem muitas crianças Aliás No Oriente Médio Os muçulmanos Prezam as grávidas E prezam ter muitos filhos Para que o Islã Cresça muito no planeta Ponto Então vamos dar continuação aqui Vamos falar do Brasil Estados Unidos e tal Vocês lembram Vocês que são mais maduros Na década de 60 Na década de 70 As novelas Os filmes As pessoas no geral Eram todas magras Vocês conseguem Tinha aquelas bocas senas Tudo magro Os cantores eram magros Os artistas eram magros Raramente acontecia Uma pessoa obesa Mas o que aconteceu Cris Para de repente Ah já sei Muita gente está dizendo É Os alimentos industrializados Chegaram Tudo de mais gostoso Os alimentos As tentações Tem gente que é magra Come pra caramba Come tudo industrializado E não engorda Pois é Por que? Não é? Porque mamãe Olhou nos olhos Quando a pessoa É magra demais Ela pode comer o que quiser Ela continua magra Mas muito magra É a questão do yang Que foi com o papai Que não estava presente Na hora do nascimento Às vezes estava de corpo Ou não estava de alma Existia alguma situação aí Bom Mas estamos falando Da obesidade E a mamãe Quando ela está cuidando Da criança Ela pode estar Magoada E ela cresce Querendo dar bronca Na criança Para que a criança Melhore em tudo O comportamento De uma mamãe Obesa Ou de uma mamãe Que tem uma criança Que será obesa É criticar absurdamente O que a criança Faz de errado A roupa que ela escolhe A criança vai crescendo Seja o menino A menina A mamãe fica Você vai sair com esse cabelo Você vai com essa roupa Você está gordo Você está ridículo Vamos trocar Para não sei o que Porque a criança Em vez de receber O apoio Que não teve ocular Ela recebe mágoa Ela começa a guardar Ressentimento no inconsciente E leva isso Para a vida adulta Se vocês não sabem Existe Eu já falei isso Num programa Para vocês verem Como é que psicologicamente Afeta outras pessoas Quando olha Uma pessoa obesa Porque o obeso Quer ser feliz Depois foram colocando Camisaria Com roupas grandes Para poder ajudar Os gordinhos Que não conseguem Emagrecer mais E vive naquele Sanfona Emagrece Aí faz A gastroplastia E às vezes morre Ou às vezes Fica em depressão profunda Não perde o apetite O que que é essa saga Dessa obesidade Que judia tanto Das pessoas Quando a criança Vai crescendo Ela precisava Sentir uma harmonia E um amor Muito grande Do papai Para a mamãe Uma mulher Que não se sente Amada Mesmo que o marido Dê esse amor Mas ela deve ter Os problemas dela Emocional Desde criança E tal Quando uma mamãe Não se sente Amada Ela não consegue Transmitir No olhar Para a criança Essa tranquilidade Essa serenidade Esse produto No olhar Não é ficar saindo Correndo atrás Da criança Olhando nos olhos É só Na hora do alimento Quando chega Antes dos dois anos De idade Já vai tirando A mamada Devagarinho Tem que ser Gradativamente Gradativamente Se a criança Está no peito Não se tira A mamada Repentinamente Vai causar Uma situação Psicológica De ela sentir Que tiraram O direito Dela de alguma coisa O direito Do prazer E da vida Tudo na psicanálise Explica E essa criança Tem mãe Que coloca Pimenta No bico Do peito Tem mãe Que arranca Não dá mais E dá mamadeira E acabou Pera gente A maternagem É uma arte É uma magia Que antigamente Tinha Por quê? Porque as mulheres Ficavam dentro de casa As esposas Poucas saiam Para trabalhar Então as mulheres Cuidavam da criança Maternagem Olhava A vovó A mamãe Por quê? Porque elas Curtiam isso Quando as mulheres Desde a Revolução industrial E tal Quando as mulheres Começaram a trabalhar As crianças também Se descobriu Muita coisa E a criança Não pôde mais ter A maternagem Perfeita Da década De 80 Para frente Aconteceu Um progresso Nas cidades grandes Estados Unidos México Em que todos os alimentos Mais gostosos Chegaram Mas Se a pessoa Tivesse tido Uma maternagem Devagarinho Olho no olho Aquela coisa Ela Primeiro Que não se sentiria Atraída Por tanta Guloseima Porque quando a mente Está equilibrada Quando uma pessoa Está emocionalmente Equilibrada Ela Não sente Atração Por certos alimentos Não Não tem Apetite Para aquilo Ela come Até uma coisa Outra Um doce Mas ela não consegue Ficar em compulsão E quando rompe a mamada Repentinamente Por qualquer motivo Que seja Fica As sequelas Sempre Toda pessoa Agora os advogados Vão ficar bravos Mas toda Todo advogado Professor Psicanalista Não teve a mamada Comunicador Cortaram a mamada Ou não teve a mamada Esse é o lado positivo De cortar a mamada Não Da sublimação deles Advogado Cantor Palestrante Professor Exatamente E o lado negativo É que é muita informação Tem muita informação No meu livro Linguagem do corpo Volume 3 Que lá eu mostro As profissões Os defeitos Vamos dizer De caráter De uma pessoa E quando ela sublima Que nem o Lu falou Quando ela sublima Sem saber Porque fez terapia Ou porque amadureceu Ela transforma Numa carreira O seu problema Daquela fase De desenvolvimento No caso Da fase oral Será Professor Advogado Palestrante Palestrante Comunicador Né? Né? Então Agora tem gente Que parece que sublimou Vira professor Cantor Advogado Mas gordo Porque Está usando A parte oral A fase oral Para o desenvolvimento Da comunicação Mas não conseguiu Superar a falta Não daria para ficar Falando no programa Porque causa Muita polêmica E é muito profundo Né Cris? É muita coisa É muito Então vamos entender Essa Uma vez chegou Uma mulher Para mim Lá na escola Eu devo ter contado Se ela estiver escutando Eu a amo Né? Mas ela ficou Ela ficou bem Zangada Comigo Ela chegou E falou assim Cris Eu queria resolver A obesidade Do meu filho De seis anos Que está imensa As professoras Me chamam Toda hora Aí eu falei Assim Seis anos É Está com obesidade Infantil E tal Eu falei Eu tinha Que fazer isso Às vezes Eu dou umas tiradas Que vai ferir a pessoa Do jeito que eu imagino E ela vai ficar Com tanta raiva De mim Que ela vai refletir Então o que eu falei Para ela É assim Onde você guarda A chave do carro? Você lembra dessa história? Onde você guarda A chave do carro? Ela olhou para mim E falou O que tem a ver? Eu falei Não, muito importante Você me falar Ué, eu penduro Quando eu entro Na porta da sala Eu penduro ali No negocinho da casinha ali Falei É alto, né? Mas eu já sei O que está acontecendo Quando é de madrugada O seu filho de 6 anos Sobe na cadeira Pega a chave Pega o seu carro Vai no mercado E vai comprar coisa E compra um monte De guloseimas Salgados Massas Pode abrir a geladeira E o seu armário Para você ver Como tem coisa lá Entendeu? Ela ficou tão brava Porque ela esperava Que eu fosse resolver A situação Da criança Sendo que Ela Que diz Que me seguia Que lia meus livros Que ouvia meus programas Será que ela escutou Ou por mecanismo de defesa Ela apagou Que ela também Não respeita A casa Todos na casa Um homem Há muito tempo atrás Com vício De alcoolismo Um senhor Cheio de bebida Na cozinha Aí eu falei Para os meus amigos Eu falei Escuta Vocês tomam Uma bebidinha Também no almoço Se vocês tem Uma pessoa querida Dentro de casa Amada Que alcoólatra Não se coloca Bebida alcoólica Dentro de casa Ah, não adianta Ele sai Vai no bar E bebe Pelo menos Dentro de casa Não tinha que ter Não tinha que ter Então A gente sabe Que quando trata Um membro da família Tem que tratar A família toda Mais um minuto Claro Não pode falar É importante Não, não Mais um minuto Você tem Para explicar Ah, eu pensei Que você queria falar Um minuto Então vamos lá Gente Como é que faz Para ressignificar Esse nascimento Quando você vai Para a PNL Programação Neurolinguística Ok Você vai trabalhar A regressão hipnótica Acordado Não fica com medo Até o ventre E depois no seu nascimento Será ressignificada A história sua Com a sua mãe Porque o que acontece Com todas as pessoas obesas Elas tem um relacionamento Doentio com a mamãe É uma simbiose Em que eles não conseguem Se desapegar Às vezes Moram sozinhos Às vezes Estão bem longe Da família Mas eles fazem Transferência Alguma pessoa Eles se dedicam Eu tenho uma amiga Que ela fez Uma transferência Para mim Como se ela pudesse Cuidar de mim Como se eu fosse A mãe dela Como eu cortei Essa situação Ela engordou mais Porque eu tentei Tratar ela assim Nós somos amigas Eu não sou sua mãe Tá Então É incrível O inconsciente O que faz PNL Você vai conseguir E depois Sempre que eu explico Nos cursos No livro Existe a possibilidade Sim Então se você tem Um bebezinho Agora não adianta Depois dos dois Três anos de idade Não adianta Ficar olhando nos olhos E nem deve continuar Deixando mamar Sim Depois dos dois anos de idade Porque se torna Uma criança Folgada no futuro Aquela que espera Tudo que os outros Façam por ela Existe a fase Do desenvolvimento Cada dois anos Aproximadamente Tem uma maneira Diferente de lidar Com as crianças Tá lá no seu volume 3 Ninguém é culpado Nem papai Nem mamãe Eles também tiveram infância Eles também sofreram Mas tem solução De emagrecer com saúde E se mudar O comportamento O medo de não ser amado O medo de não ser aceito Tá bom? A gente conversa Uma outra hora Sobre isso Verdade É muito assunto Para o tema Vamos lá Vamos passar informações Sobre nossos cursos Palestras Atendimento Com nossos terapeutas De linguagem do corpo PNL É só o que nós temos lá Hipnose Astrólogos Numerólogos Iridologia Que é o diagnóstico Pelos olhos Tem a foto Kylian Que é a foto Da sua aura Cursos de psicanálise Constelação familiar Dentista Da linguagem dos dentes Tudo isso Tá lá no nosso site Na nossa escola Tem também O projeto Pais e filhos Que é Cuidar das crianças Através dos pais Que é esse assunto Que nós estamos falando E tirar o sentimento De culpa dos pais Porque não tem que ter culpa E o projeto Sama Que é tratar do seu animalzinho Tratando o dano Através do dono do animal Maravilhoso Pois é Então tudo isso Você vai achar No nosso site www.linguagendocorpo.com.br Ou pelo nosso telefone 011-5574-9010 Nesse site Vocês vão encontrar Toda a agenda De todas as viagens Que a gente vai dar Os cursos E também as palestras Tudo lá Dentro da escola E lá toda a programação Tá bom gente Muito obrigada Que Deus abençoe vocês E paz profunda Tchau gente Paz profunda Muito obrigado Música 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 Tchau, tchau.